E tamo de volta com o último BRT pra casa. Galera, é o seguinte, o meu microfone tá dando umas pipocadas violenta, tá? Então se vocês estiverem do nada assistindo o vídeo e tiver um pipoco fudido, foi mal. Vamos lá. Reunião em Karinskoy. Você desembarca na aldeia de Karinskoy. Há uma plataforma de madeira aos pedaços. Não muito mais que isso, não deve ser difícil encontrar seu contato. Seu conselheiro e um punhado de soldados acompanham enquanto você explora a área. As ruas de terra são silenciosas. Apenas alguns cães de rua passam entre as casas. Os locais que você encontra passam rápido. Eles parecem estar com medo. Mas não há soldados vermelhos ou brancos presentes. Você se pergunta se eles sabem quem você é. Em uma curta caminhada da estação, você chega a uma grande casa de tijolos terre. Parece muito diferente dos isbas ao redor. Seu conselheiro o interrompe. Major, acredito que este seja o local. Hinek Pergler deve estar lá dentro. Você gesticula e se aproxima. Ao bater, percebe que a porta foi deixada entreaberta. Ela se abre ameaçadoramente. Você recua e ordena que seus soldados revistem a casa. Langer repete seu comando e saca a revólver de serviço do coldre. Armando o cão. Caramba. Você entra na casa e vê dois soldados. Ludwig e Martin. E protegem a entrada. A casa é fria e pouco mobiliada. Pergler não está aqui, mas não há sinais de resistência. Talvez ele tenha escapado após a traição dos brancos. É possível. Mas então, por que deixar a casa destrancada? Precisamos de respostas. Os minutos passam. A investigação não leva muito tempo. Você está prestes a desistir quando ouve um soldado gritar de surpresa. Eles encontraram algo escondido na fornalha. Major, encontramos alguns documentos. Definitivamente o Pergler esteve por aqui. Olhe. Seu orientador lhe entrega uma resma de papéis. Vocês examinam os documentos. A caligrafia floreada e refinada. O conteúdo elegante. Existem até passagens em russo. A cada palavra cabe um peso. Você começa a entender os talentos diplomáticos de Pergler. Seu rosto aparenta um repentino choque enquanto ele lê um pequeno pedaço de papel. Esses rascunhos não dizem onde Pergler está, mas contam onde precisamos estar em cinco dias. Contando com hoje. A menos que queiramos ficar presos deste país. Você e o capitão Lenger trocam olhares de descrença. Este é o telegrama de nosso governo endereçado a Pergler. Informando sobre a partida do navio em Vladivostok em cinco dias. Com ou sem nós? Por que não recebemos essa informação? Isso é loucura. Deve existir um motivo para isso. Cara, vão abandonar a gente? Pensamento positivo, Major. Isso nos coloca em uma solução terrível. Estamos diante de uma decisão difícil. E a pressão do tempo deixa tudo ainda mais difícil. A ferrovia segue duas direções a partir daqui. Ambas levam a Vladivostok. Os navios partirão em alguns dias com ou sem você? Maluco! O navio vai embora sem a gente? Se tomarmos a Rota Sul, precisaremos passar pelas linhas do Exército Vermelho. Mas chegaremos a Vladivostok mais cedo. Por outro lado, se formos para o Norte, viajaremos pelo território dos Brancos. Mas esse é o problema, Major. Essa jornada é mais longa e por terrenos inóspitos. Se o tempo piorar, poderemos acabar em uma situação muito desagradável. Que rota deveremos tomar nessa encruzilhada? Rapaz! Deixa eu checar o microfone. Aí, parece que está funcionando normal. É o seguinte. Que se fodam os vermelhos. Vambora! Então, está decidido. Seu conselheiro engole em seco. Ele se aproxima e fala baixinho. Uma decisão difícil, Major. Agradeço. Rapaz! A gente tem que passar pelos vermelhos agora. Será que dá para zerar o jogo nesse episódio aqui, galera? Será, 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 será? Nossa Senhora! O final... Caramba! Os navios partirão em alguns dias com ou sem você. Não dá para zerar agora, não. Pensei que a gente fosse zerar agora. Cadê o trem? Vão ser mais uns dois ou três episódios para a gente zerar esse jogo aqui, hein? O lado de Vostok é lá do outro lado. A gente tem um tempo para chegar lá no objetivo. Vamos catar madeira aqui? Não sei se vale a pena agora. Eu acho que não vale a pena agora, não. Vamos só checar essa casa aqui com esse grupo aqui. Vamos lá. Enquanto isso, eu mando o trem para cá. O trem não pode ficar parado aqui, cara. Se o trem ficar parado, a gente perde gente. Ué, não tem nada aqui, não? Vamos comprar combustível. Munição de rifle, eu acho que a gente tem o suficiente aqui. Parabellum fica. Pistola. Acho que tem que comprar muniçãozinha de pistola, hein? Umas 50, umas 60. Vai lá. Beleza. Não sei se eu ando mais um pouco. Eu espero. Acho que eu vou esperar, mano. Esperar esses caras aqui terminarem o que tem que fazer. Nada, cara. Caramba. A gente tem que andar com o trem. Não dá para ficar parado, não. Eu não vou parar em bosque nem em cidade. Vamos lá. Vamos ir o mais rápido possível. Tomara que o microfone não dê problema. Fuzileiro. Acho que eu vou pegar fuzileiro, mano. Fuzileiro é um atributo bom. O trem parou. O caminho está bloqueado. Vou passar por cima. Caguei. Vamos lá. Temos um pouquinho de dano no trem, mas passamos por cima. Vamos lá. O negócio é maldade. Não estou nem aí. Vagão de hospital. Bota os caras aqui que estão feridos. O trem parou de novo? Ah, está sem gente trabalhando. Vamos lá. Põe você. Põe você aqui. Quem que eu posso colocar para trabalhar aqui também, hein? Posso colocar... Esse cara aqui estava dirigindo? Como assim? Vou botar esse maluco aqui. Vou botar esse maluco aqui. Pronto. Agora tem gente dirigindo o trem. Está um frio da desgraça, mano. Está um frio da desgraça. Vamos lá. Vem você aqui. Vem você aqui. Vem você aqui. Tudo para se recuperar mais rápido. E... Babaiaga 2. Ah, caguei. Vou embora. Eu já fiz isso aqui da Babaiaga. Isso aqui eu já fiz. Babaiaga 2. Fica repetindo Babaiaga 2, né? Toda hora. Não vem Babaiaga 1 nunca. Quer dizer, não vem o 3 nunca. Eu tenho bastante comida. Nossa, eu tenho tanta comida boa, cara. Eu não preciso ficar catando mais nada. Vamos parar aqui na cidade e ver o que tem. Combustível, cigarro. Vou comprar. Pronto. Mais combustível. Agora é o seguinte. Bosque. Né? Precisamos de madeira. Pano. Saco de dormir. Eu estou sem. Esse cara está doente. Se eu mandar para fora, vai dar merda. Esses caras aqui são caçadores, invasores. Espera aí. Vamos lá. Esse cara é caçador que eu sei. Essa mulher também? Sai. Sai. Vamos deixar só esses aqui. Vou mandar eles três ali para... Conseguir coisa no... Espera. Tem alguém se recuperando ainda? Está de sacanagem. Espera aí. Vamos mandar mais um maluco aqui. Quem está se recuperando não pode ir, né? Alimentando fogo. Esse cara aqui dirigindo. Pô, está todo mundo com uma função, cara. Esse cara aqui está à toa. Vamos lá. Vai lá, maluco. Vai caçar. Menos três graus. Aí é foda, hein? Mas a gente precisa pegar madeira, cara. Madeira pode ser usada como combustível para o trem. Alguém se machucou. Meu Deus do céu. O ninho de abelha. Está de sacanagem, né? Lago eu não vou mandar ninguém, não. Vamos voltar para cá. Ali em cima talvez eu mande um idiota. Esses caras aqui. Vamos mandar eles ali. O trem tem isolamento suficiente para... sobreviver. Você, você, você. Todo mundo que está meio fraco, a gente coloca no vagão hospital. Deixa eu diminuir um pouco a barrinha de ameaça. Beleza, os caras estão voltando. Tem dois doentes já. Esse cara aqui está abalado. O que seria bom dar para ele? Para diminuir o abalo. Mais energia. Gulache, né? Gulache é muito bom. Vou dar gulache para todo mundo que está com energia mais ou menos. Avião. Ah, o avião se afastou. O que tinha aqui? Uma forja com metal e combustível. Desce para a gente ir embora. De novo? Vou ter que parar o trem para tirar isso aqui. Vamos lá. Vou ter que parar o trem para tirar essa merda, cara. Toda hora algum problema. A médica pegou nível máximo. Major, alguém conseguiu passar pelos guardas e entrar no vagão. Alguma coisa está faltando. Roubaram comida e um rifle. Caramba! Que merda! Beleza. Conseguimos uma granada. Cara, era uma armadilha. Olha isso. Era aquelas armadilhas. O cara bota a granada no trilho, invade o trem e rouba as coisas. É sacanagem, né? Vamos ir rápido com o trem aqui. O máximo que der para a gente ir. Será que a gente chega em Vladivostok? Acho que não chega não. O carvão vai acabar antes. Eu acho que o carvão acaba antes de chegar em Vladivostok. Vamos comprar aqui. Vamos vender coisas nossas também. Rifle de fuzileiro aqui. Esse rifle mozinho, acho que eu vou vender uns dois. Pronto. Para a gente poder comprar mais coisa lá na frente, né? Munição de metralhadora, está tudo ok? Está tudo ok, mano. Não preciso comprar mais nada. Vou vender esses negócios soníferos aqui. Pronto. Vamos vazar. Campo de caça. Lago. Eu podia pegar madeira aqui, mas acho que não vou pegar nada não. Quando a gente acabar o combustível, a gente vai ter que queimar a madeira, né? Nossa senhora, que o carvão está indo embora, cara. O carvão está indo embora. Eu vou vir nessa casa aqui com o esquadrão aqui. Esse cara aqui está doente, cara. Porra. Ah, mano, saiu a habilidade. A habilidade que eu queria saiu. Deixa eu ver quem é que tem a habilidade de zelador. Bom, não tenho. Vou ter que mandar um cara aqui. Vou ter que mandar um pessoal aqui diferente. Vamos lá. Deixa eu ver uma parada aqui. Será que eu consigo melhorar o consumo de carvão do trem? Eu acho que já está melhorado o máximo possível. O trem já está melhorado o máximo possível aqui. No consumo. Aumenta a velocidade. Reduz a chance de tomar dano. Queima de combustível dá menos dano. Eu acho que a gente já está bem aqui, cara. Eu acho que a gente está, tipo, muito bem aqui. Não precisa melhorar mais nada no trem. Vagão. Talvez esse vagão aqui. Não sei. Acho que já está tudo certo, né? Eu não vou usar a madeira. Porque eu acho que a gente vai ficar sem. Tenho quase certeza que a gente vai ficar sem. Então eu não vou gastar a madeira, não. Eu poderia gastar. Seria uma boa. Fazer uns upgrades aqui. Mas a gente vai ficar sem. Boa. Soldado podinível. Fuzileiro. Eu acho que eu vou colocar a destreza nele. Metralhadora. Tomara que tenha luta nesse episódio aqui, né? Médico. Porra. Cozinheiro não, né? Vou botar médico, vai. Vamos lá. O que tem aqui? Dá uma olhada. Dá uma olhada e volta. Beleza. Encontraram uma adega com carvão e comida. O cara se machucou. Beleza. O grupo já está voltando. Sobe aí, maluco. Nossa, meu carvão vai acabar. Estamos quase no final, a impressão minha. Estamos quase chegando lá. Se a gente meter a velocidade máxima aqui, a gente chega na cidade lá. O cara se machucou, o Pavel. É um idiota, né? O Pavel é o mais idiota da... O Pavel sempre se machuca, desde o começo. Beleza. Bota uns caras aqui pra se recuperar. Aí é foda, Pavel. Aí você prejudica a gente. Gulache pra você. Gulache pra você. Gulache pra você se recuperar também, filha da puta. Aí os caras são muito... Os caras são muito chatos, cara. Também, né? Olhar para cima. Esta mensagem foi destacada em letras grandes e vermelhas como importante. Na caligrafia de Langer, ele parece ter rabiscado a nota apressadamente com raiva. Normalmente, ele entregaria essa mensagem pessoalmente, mas desde a traição dos brancos, ele reduziu seu contato com outras pessoas. A mensagem não é longa, pois a questão é simples. Há um aeródromo próximo que pode apoiar ou impedir qualquer ataque a Vladivostok. Ele precisa ser rapidamente capturado para que os vermelhos não possam explodir o combustível e também ser mantido até que seu suprimento de reforço acabe. Há também um piloto de elite presente no aeródromo. A nota de Langer detalha que sua morte nos servirá bem. Mesmo perturbado com essa frase, você ainda marca o aeródromo em seu mapa. A ajuda dos céus. Rapaz. Vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos usar o médico aqui para curar os caras. Curar a doença do maluco, que está demorando muito. Curar os feridos lesionados. Nossos lesionários. Beleza, curei todo mundo com o trem aqui. Quem é que está abalado aqui, hein? Mais 11 horas. Uma hora, uma hora abalado. Vamos lá. Eu vou fazer a missão do aeródromo. Com certeza. Se a gente estiver em Vladivostok e tomar um ataque de avião, vai ser foda. E não queremos isso. Muito pelo contrário, né? Cara, o combustível não vai durar. Será que deveríamos diminuir o consumo de combustível das partes onde se está trabalhando com alguma coisa? Tipo, vagão de hospital. Se desligar, como é que fica o consumo de combustível? Vagão de artilharia. Eu acho que eu vou tirar. Aqui não tem como desligar, né? Deixa eu ver aqui. Será que vai ficar menos 3 graus? Aí é foda, né? Vamos ver como... Ah, não. Começou a ter frio. O pessoal começou a sentir frio aqui. Eu vou mandar uns caras lá pra cima. Pegar coisa. Esse grupo aqui eu acho que eu vou mandar em missão. Não, esse grupo aqui eu vou mandar lá pra cima. Deixa eu ver. Vou mandar esse aqui de baixo. Pra parecer melhor. E aqui embaixo eu vou montar um grupo pra fazer essa missão. Vamos lá. Aê, vamos lá. Metralhadora, médico, fuzileiro. E é isso. Tomara que tenha tudo certo. É difícil não perceber o aeródromo. Ele ocupa uma grande área. Tem muitas posições defensivas ao seu redor. E uma torre no meio. Por conta do frio, não há muitos soldados lá fora. Mas eles provavelmente estão preparados para sair a qualquer momento. Dessa vez seus soldados não param para respirar antes de embarcar na missão. A ação é a única maneira de combater o congelamento. Mas essa ação ainda pode culminar em uma retirada de última hora. Vamos lá. E aí, vamos lá. Deixa eu checar o microfone pra ver se não tá bugado. Por enquanto tá normal. Ao que tudo indica, o microfone tá normal. Vamos lá. Eu tô tendo que jogar fora episódios de coisas que eu tô gravando. Por causa do microfone, galera. Ah lá, conseguimos uns legionários aqui. Interessante. Vamos lá. Nossa, esses barris são horríveis de se esconder, né? Olha isso aqui. Não dá. Não dá pra se esconder no barril. É um carinha só que se esconde. E pra cá. Nossa, vai começar a cair bomba. Olha isso, cara. Nossa senhora. Vambora. Vamos usar esse grupo aqui do vagão blindado. Pra pegar as coisas enquanto a gente desce pra cá com esse grupo aqui. Ui, caralho. Vai ficar caindo bomba aqui, cara. Como é que eu faço isso aqui? E aí, mexi no fio, mano. Calma aí, galera. Ah, não atrapalhou em nada, não. Mano, eu tô com muito medo. Tô com medo de perder meu único microfone nessa porra. Esse cara aqui vai me matar. Ali tem uma artilharia. Eu acho que eu consigo... Ah, não tem ninguém no canhão de artilharia. Eu não acredito nisso. Eu jurava que tinha alguém no canhão de artilharia, cara. Antes do episódio começar. Por algum motivo, eu acho que eu tirei alguém do canhão de artilharia. Uma idiotice sem tamanho. Não era pra ter feito isso. Olha lá o canhão. Vamos vir aqui lutar. Coloca o barril do... Ah! Barril de combustível? Tem veículo? Além do meu veículo, tem outro? Me parece que tem mais coisa pra pegar aqui, né? Ali em cima já é o aeródromo. Nossa, a gente já tá perto já. Não é muito longa a missão. Eu tô preocupado em como que a gente vai chegar no objetivo final sem combustível. Vamos trazer pra cá, pra frente. Olha, tem um veículo bem aqui. Ah, legal. Enquanto o grupo chega aqui, eu vou... Vou vir com o outro aqui. Eu quero tomar o que tem ali na frente. Eu vou de carro ali. Ano, pane. O carro agarrou impressão minha? Posso... Rozumim. Zauíma a posição. Ah, snipe aquele cara ali. Upravojou mířidla. Přembolá se! Má, deu certo! Vem, cítel! Božďou. Připraven, pane. Malu! Vaše plány, pane. Zaujímám pozici. Deu tudo errado, cara. Poslouchá. Vamos lá. Cura o cara aqui. Cura o outro cara aqui. Připraven. Tô zvládneš. Tem um combustível bem ali, ó. Agora tem dois carros aqui funcionando. Nossa, só dez. Obrigado, jogo. Dez de combustível. Maravilha. Maravilhoso. Tem um cara aqui a pé agora. Acho que eu vou acabar levando ele junto com a gente aqui. Ah, não? Vou me curar. Pare. Acho que eu vou vir pra cá com esse carro aqui. Não tem problema, não. O que se eu pegasse esse canhão aqui, hein? Um, dois. Vira pra cá. Nossa, tem um canhão de artilharia agora. Ótimo. Eu poderia meter o carro ali. Capturar o aeródromo. Ô, filha da puta. E aí, o cara quase morreu pra granada aqui. Beleza, aqui tá todo mundo full HP. Vamos vir pela trincheira aqui. Tem que capturar coisa do outro lado. Eu vou capturar um negócio de binóculo lá. Da visão. Onde? Schovám se. Poslouchám, pane. Postaram se o to, pane. Tiozka, spraň, pozor! Zde? Rozumím. Onde é cheiro aqui? Poxa se presunout. Upravuju mířidla. Conseguimos. Zaujímám pozici. Ó, tem coisa aqui, ó. Posloufam, como se está no, pane. Tem muita coisa importante aqui. Hned tam budu. Onde é que está? Tem que ir a ir a ir a ir a ir a ir? Tamo vivo Ah, os dois Aquele canhão ali Vai acabar com a gente, se a gente não der a volta Tá dando certo, por enquanto Ô caralho, vem pra cá Ô cara, velho O cara não quer vir pra cá Que estranho, o maluco não quer passar pela trincheira Tá dando a volta Caramba, conseguimos O carro não passa Não O carro não quer passar Não O jogo não quer obedecer Vai chegar uma hora que eu vou ter que ir por ali dentro Por enquanto não O carro poderia passar por aqui facilmente O carro poderia Tranquilamente passar por ali Segura Cadê o meu carro? Vem pra cá E você vem pra cá Pra dentro Mata Opa, corre pra cá Opa, corre pra cá O que é isso? Tudo errado O moleque não fez nada do que eu pedi A mulher não fez nada do que eu pedi Já morre tudo aqui Vamos atirar nessa patrulha aqui Com a artilharia que a gente capturou Vai morrer, não vai atirar Eu esqueci dos caras Não serviram mais pra porra nenhuma Vai morrer todo mundo aqui Não tem o que fazer, não Granada vai estourar os caras ali Não vai matar ninguém Vamos lá Vamos capturar isso aqui O que é isso? Ok, matamos Por que a gente nunca captura isso aqui? Agora foi Demorou um século pra capturar isso aqui Eu vou lá na frente com o carro agora Nosso fuzileiro morreu Mas não tem o que fazer A cheira de no carro 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 Aplausos! Então, ele iria mais para o que ele não deixou. Poxa! O que é? É isso aí? Ivan... Vladimir... O que? O que é? 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 Esperem Moody! Seguimos! O que é? O que é? O carro bugou, galera. Olha isso. O carro ficou bugadão ali. O que é? Tem uma chave ali pra gente pegar. O que será que tem? Vamos vir aqui logo. Deu uma merda. O carro bugou aqui, cara. Olha isso, o carro... Porra! Ele não faz a rota. Ele não faz a rota que eu mando. Vamos vir aqui e ver o que tem aqui dentro. Que o cara tava protegendo. Que desgraça, cara. Entra aqui! Aê, tava meio zoado. Combustível. Combustível. Muniçãozinha. Metal. Aqui não tem nada, né? Aqui é só a chave pro outro lado, porra. É só a porta pro outro lado. Vambora. Eu acho que eu não vou fazer nada aqui. Vambora. Pera, tem mais... Aqui é pão. Pano. Pão. Vamos lá. Vamos capturar o negócio de combustível aqui. Escovamos. Tem um cara parado aqui que eu esqueci. Será que conseguimos? Será que o microfone não pipocou? E não zoou toda a gravação? Tem um cara parado ali. O que você está aqui? Tem um protégio. Temos que mais tempo. Agora temos que manter os lindos e com o rúd. Não pode ter um protégio que você... Eu posso ver o seu posicionamento. Olha o seu plano, senhor? O que você está fazendo? Estou. Pobedejte. Máš to spoči. Už jodou. Estou. Poslouchám, pane. Dobrý nápad. Vyráží. Cekam na rozkazy. Hledám kryp. Poslouchám, pane. Poslouchám. Poslouchám. Tecnicamente tá... Sabe aqui, carro. Tecnicamente tá funcionando. Pobedejte. Není impozici. Tem uns caras vindo por aqui. Váš to dokryto. Não tem muito o que fazer. Zaujímam pozici. Cekam na rozkazy. ZA REPUBLIKU! Zaujímam pozici. Matei geral com a baioneta. Morreu. Morreu. Caramba, cara. Conseguimos. Ah, né? Zaujímam pozici. Poslouchám. Zaujímam pozici. Připraven, pane. Připravena. Máš to spočítaný. Co se děje? Vám vyslou si on, neki. Jsem klid. Budeš. Pane, jsem na cestě. Ta acabá. Ta acabáno. Ta acabáno. Sejíc sekundes. O que é isso, cara? Dá para a gente ir ali só encerrar a missão. Eu vou pegar umas paradas antes aqui. Tomara que o microfone não tenha bugado. Entendido. Próximo, senhoras e senhores. Próximo, senhoras e senhores. Quando seus soldados vasculham os prédios do aeródromo em busca de algo útil, uma surpresa os espera em um dos hangares. Atrás de alguns barris com brasas fracas, eles encontram seus próprios pilotos. Um deles reconhece imediatamente seus soldados e corre em sua direção. Já os outros pilotos parecem cansados demais para se importar. Não consigo acreditar no que estou vendo. Você deve estar no último de nossos trens. Aquele que está causando tantos problemas aos vermelhos. Eles têm falado de vocês. Seus soldados compartilham seus alimentos com os pilotos. Após algumas mordidas e com informações de que seus captores vermelhos estão mortos, eles se recuperam lentamente. Sabemos que você não atacou o aeródromo para nos salvar, mas sim para se proteger. Evitando que os vermelhos realizassem ataques aéreos enquanto você lutava em Vladivostok. Gostaríamos de acompanhar você, mas vamos usar esses aviões a nosso favor. Ficaremos por aqui. E assim que a batalha começar, pode contar com o nosso apoio. Rapaz! Vamos torcer para que possamos sobreviver aqui por tempo suficiente. Boa viagem. Assim que seus soldados ficam convencidos de que a área está limpa, eles deixam os pilotos com a promessa de um reencontro iminente. Carai, que foda! Que fueda! Pega a madeira aqui. Beleza. Olha lá, 114 de madeira. Ótimo. Volta. Deu tudo certo. A gente não tem muito combustível, mas deu tudo certo. Ah, meu Deus do céu. Vamos parar o trem aqui para pegar as paradas. Vamos resolver isso. Filho da mãe. Eu podia ter atropelado isso aqui, mas não vale a pena atropelar muitas vezes não. Com o trem. Tira a durabilidade do trem. Pronto. Resolve aqui. Houve um acidente. É sempre assim, né? Vamos lá. Vagão médico. Você, 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 você. Todo mundo que está ferido. E vamos ligar o aquecedor. Pô, no vagão médico não pode ficar sem. Desgraça. É foda, né? Bom, galera. Vamos encerrar na cidade de Buxedo aqui. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Eu espero que o microfone não tenha pipocado durante os vídeos. E vejo vocês no próximo episódio de O Último BRT Pra Casa. Onde a gente provavelmente vai estar zerando o jogo, tá? Aqui em Harbin. A gente vai estar chegando lá no final. Tem uma missão no meio do caminho aqui, ó. Anda. Que é essa daqui. É isso, mano. Obrigado aí. Fui.